O que é isso? Barra, tem um mês... Barra, tem um mês... Barra... 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 Não sei... Uuuuh... Eu tenho terra... E... E aí, vai ter que ser um cheque também... Não sei... Tem uma célula... Ahn? É... Só o frio... Vamos escolher uma célula pra ele, né? Obrigada, hein... ать o Ü like É... Aação... Bordar... Lhe? EngredBI T vow... É... Lhe? Cuidado... O último... T tunga... Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe